Paz do Senhor meus irmãos, graças a Deus, hoje nossa lição de número 7, o nosso tema é Paulo o plantador de igrejas, irmãos, não foi uma coisa assim, nossa, Paulo saiu por aí, sem nada para fazer, e aí ele começou, teve uma brilhante ideia de plantar igreja, não, mas foi tudo Cristo, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o direcionando aonde deveria plantar, o que ele deveria fazer, e fazer o chamamento para ele, quando teve aquela visão, olha, passa da Macedônia e vem nos ajudar, e aí ele começou a entender que o evangelho deveria também ser levado aos gentios, a outros povos, Paulo, claro, teve algumas experiências, porém nós vemos que não foi uma coisa assim, ele teve que também, como nós aprendemos nas lições passadas, assim como ele mapeava cidades para poder prender os cristãos, também, eu creio, é uma opinião minha, que ele usou também essa facilidade, essa técnica, também, para mapear outras cidades, para também pregar o evangelho, aqui no nosso textuário, que está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, diz assim, Irmãos, nós sabemos que ninguém é autossuficiente, com certeza, quando a gente prega o evangelho para alguém, outra pessoa já pregou, ou seja, nós estamos regando, e quando nós pregamos o evangelho para alguém, outra pessoa vai regar, mas, a glória, toda glória, toda honra, todo louvor e adoração, é para aquele que dá o crescimento, não é para aquele que planta, não é para aquele que rega, que exatamente nessa passagem, o apóstolo Paulo está explicando, então, ele entendeu, que se Deus não desse o crescimento, nada valeria ele plantar, ou nada valeria ele regar, e nada valeria ele regar, nada valeria, mas Deus deveria dar o crescimento, claro, na terra, que se deixa crescer a palavra de Deus, aqui no nosso Verdade Prática, diz assim, a experiência com Cristo, é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas, irmãos, ter a experiência com Cristo, nós vemos que, a questão da salvação, quando a gente vê a questão da salvação, que quem salva, salva-se pela obra, tem que fazer a obra para ser salvo, não, meus irmãos, não é questão de, às vezes tem aquela coisa, né, quem salva é a fé, não as obras, que Tiago, às vezes, ele fala ali, mas nós entendemos que, que quem é salvo, faz a obra, que quem é salvo, faz a obra, não faz a obra para ser salvo, faz a obra, porque já é salvo, e nesse entendimento, o apóstolo Paulo, ele começa a pregar, aí fica muito mais fácil, é, a nossa consciência de pregar, e levar, e de expandir, a palavra de Deus, quando nós temos essa consciência, de pregar a Cristo, por nós já sermos salvos, aqui na nossa, nossa leitura bíblica em classe, que está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 ao 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 ao 3, capítulo 16, versículo 1 ao 5, versículo 9 e 10, no versículo 9, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, e edifício de Deus, nós somos cooperadores de Deus, o apóstolo Paulo escreveu em nossos Coríntios, nós somos cooperadores de Deus, nós estamos apenas cooperando com Deus, e se nós não fizermos essa cooperação da melhor forma possível, vai ficar ruim para nós, então veja, o cuidado do apóstolo Paulo, acerca de fazer bem aquilo que ele deveria fazer, e com humildade, entendendo que, ele não era nada, se Deus não desse o crescimento, se Deus não usasse com ousadia, com unção, no poder de Deus, no poder dele, do Senhor, o apóstolo Paulo não seria nada, ele não conseguiria fazer nada, então veja, que tudo aquilo que o apóstolo Paulo lhe coloca, ele dá toda a honra e toda a glória ao Senhor, e aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamaram Níger, e Lúcio, Sirineu e Manaém, que foram criados com Herodes, o Tetarca e Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartar-me Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, quando ele foi chamado, nós já falamos sobre isso, o apóstolo Paulo, ele não era o chefe da comitiva, mas sim Barnabé, ele era o segundo, ele era aquela pessoa que estava acompanhando Barnabé, nós vemos que como Deus trata com Paulo, Deus trata com Paulo, para que Paulo tivesse, o apóstolo Paulo tivesse humildade, tivesse noção de humildade, e aqui em Atos 16, e chegou a Derbe e a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, da qual dava um bom testemunho dos irmãos, que estavam em Listra e em Icônio, Paulo quis que este fosse com ele, e tomando o circuncidou por causa dos judeus, que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego, o apóstolo Paulo acabou circuncidando Timóteo, mas para aquela coisa de Itaveno, esse não é circuncidado, mas para não ter, como a gente fala na linguagem, para não ter buchicho, e quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados, os decretos que haviam sido estabelecidos, pelos apóstolos e os ancianos de Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos, e logo depois dessa visão, procurávamos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava, para lhes anunciar, ou anunciarmos o Evangelho, eles estavam ali, vamos dizer assim, numa zona de conforto, mas aí o apóstolo Paulo teve que sair daquela zona de conforto, e aí começou a trazer mais, pregar mais aos gentios, o ministério foi todo direcionado para os gentios, e ele não deixava a igreja de qualquer jeito, meus irmãos, como a gente vai ver na lição, na nossa introdução, nessa lição, estudaremos sobre o processo de plantação de igreja, que o apóstolo Paulo executou, veremos que ele foi um desbravador da causa do mestre, no mundo pagão, e seu ponto de partida no ministério foi a Antioquia, quando enviado para as outras regiões do mundo, onde o Evangelho foi pregado, o Evangelho começou a pregar, sendo pregado na Antioquia, na primeira, e sempre ele passava por ali, mas ele foi cada vez expandindo, cada vez mais, e também dando assistência para essas igrejas, que vai ser a nossa próxima lição, no top com um, Paulo, o desbravador, sob uma gloriosa obrigação, Paulo, o desbravador, parte um, Paulo foi sem dúvida o grande desbravador da fé cristã, no mundo gentílico, irmãos, mesmo que havia uma mesma língua, que facilitava a comunicação, que era o grego, se não me engano, o grego coiné, que facilitava a comunicação, e também existia a Pax Romana, onde os romanos, construíram várias estradas, que ligavam a Roma, para eles terem mais, mais livre acesso, ou a possibilidade maior, de chegar mais rápido, as suas províncias dominadas, que eram muitas cidades, isso facilitou o evangelho, mas mesmo assim, e via muitos perigos, meus irmãos, a via não era fácil, viajar com chuva, viajar à noite, viajar no frio, não era como hoje, que a pessoa chega no avião, lá fora do avião, está menos seis, menos dez, e dentro do avião, está uma temperatura ambiente, não era como andar com um carro, do lado de fora, pode estar frio ou chovendo, mas dentro do carro, a pessoa está seca e tranquila, não era como antigamente, que existiam hotéis, existiam pousadas, em todos os lugares, que a pessoa podia chegar, parar e descansar, não, meus irmãos, normalmente se descansava, no meio do mato mesmo, e ali o apóstolo do Paulo, não foi fácil para ele, então por isso que nós vemos, que ele foi um desbravador, desbravador de fazer a obra, de pregar o evangelho, de plantar igrejas, não foi fácil, na parte dois, uma gloriosa obrigação, o apóstolo foi chamado por Cristo, para pregar o evangelho aos gentios, por isso a bíblia, por isso na bíblia, vemos a expressão, eu Paulo sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós os gentios, então o apóstolo Paulo, ele coloca ali, na sua missão, sendo um homem, que pregaria exclusivamente, para os gentios, pregou para os judeus, mas a sua, 99% do seu ministério, seria direcionado, aos gentios, e claro, isso é uma, como diz o título aqui, uma gloriosa obrigação, uma ótima obrigação, porque é uma ótima obrigação, não que ele se sentisse obrigado, mas foi dado para ele, uma missão, uma obrigação, que ele sentia prazer, naquilo que ele fazia, como é bom, nós sentirmos prazer, naquilo que nós fazemos, olha, é glorioso, e por isso, nós temos que procurar sentir, orar, pedir para Deus, Deus formular nosso coração, para que nós venhamos sentir prazer, na presença de Deus, a cada dia, na parte 3, a plantação da igreja, uma parceria, a plantação de igreja, envolve um trabalho duplo, do homem e de Deus, irmãos, ninguém faz nada, sozinho, para o apóstolo Paulo, conseguir, plantar essas igrejas, é feito como muitos hoje fazem, mapeiam a cidade, vão ver, claro, e oram, para Deus, claro, mostrar o lugar certo, para plantar a igreja, Deus sabe o lugar certo, Deus é um Deus estrategista, meus irmãos, não é um Deus que, ah, planta ali, vamos ver o que dá, ah, faz ali, vamos ver o que acontece, não, meus irmãos, Deus mandou fazer ali, é porque ali que haverá prosperidade, ali haverá a palavra de Deus sendo pregada, e muitas almas sendo alcançadas, e muitas vidas sendo renovadas, é ali, quando Deus manda, Deus, ele garante, e aqui, a parceria, claro, tem que ter o desejo do homem, tem que ter a motivação do homem, tem que ter a vontade do homem em fazer, e quando o homem se disponibiliza a fazer, irmão, com certeza Deus age, Deus entra, Deus faz a obra, mas quando o homem deseja que seja feita a plantação de igreja, não para ganhar dinheiro, meus irmãos, não é para que a igreja vá obter lucros, porque hoje se coloca, se enxerga, às vezes uma plantação de igrejas, infelizmente para obter lucro, para que, ah, qual que vai ser a classe social ali, como é que pode ser, ah, entrou agora tanto, vamos ver o que acontece, porque se a igreja não tiver lucro, a gente fecha, irmãos, não, irmãos, a igreja tem que ser plantada, para que almas possam aceitar a Cristo, para que se almas possam se render aos pés de Jesus, é claro, a igreja, ela precisa ser sim, ser sustentada, por aquelas pessoas que fazem parte dela, materialmente falando, mas quando se quer além disso, quer se obter lucro, ah, hoje o lucro caiu, nós tivemos um lucro de 100% o mês passado, e fica triste, porque o lucro caiu 50%, mas não fica preocupado, se quantas almas aceitou Cristo, quantas almas querem se levar ao batismo, quantas pessoas estão participando da escola bíblica dominical, não se leve em conta isso, Paulo, quando ele plantava igreja, nós vemos que ele não queria obter lucro, ele queria que a palavra de Deus se expandisse, e essa também deveria ser, a intenção, ou desejo, de muitos líderes, que tem este poder nas mãos, que tem essa autoridade, de chegar em um lugar, comprar um prédio, e montar uma igreja, deveria ser essa, a mentalidade, não a mentalidade de querer obter lucro, amém? No tópico 2, Antioquia, o ponto de partida, para o crescimento da igreja, uma igreja missionária, a igreja antioquia, era rica em líderes, pois nela havia profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, como o nominado Níder, Lúcio de Sirene, e ainda Manaim, companheiro, de infância, do tetrárca, Herodes e Saulo, ali foi o ponto, de partida de Paulo, para a extraordinária obra, de plantar igrejas, entre os gentios, ali foi uma cidade, de partida, meus irmãos, que Deus usou, sim, como um lugar, de partida, para que igrejas, pudessem ser, plantadas, para que povos, pudessem ser, alcançadas, Deus, claro, sabendo todas as coisas, usou aqueles homens, que eram doutores, que eram homens, capacitados, para que pudesse, sim, levar, e pregar, a palavra de Deus, então veja aqui, que Deus, ele usa sim, as pessoas, ele quer usar a todos nós, ele quer fazer a obra, na vida de todos nós, mas depende de nós, e aqui, foi uma cidade, que Deus escolheu, Antioquia, para que fosse um ponto, de partida, para que pudesse, se expandir, o evangelho, e mais uma vez, meus irmãos, estes homens, pregavam o evangelho, começaram a desbravar a terra, não para obter lucros, mas sim, por amor, às almas, porque se eles fossem obter lucros, não tinha alcançado aquele, o povo, a extensão territorial, que eles alcançaram, se o apóstolo Paulo, pensasse, e alcançar lucro, e pregar uma igreja, ou fundar uma igreja, para obter lucro, ou pregar uma igreja, por causa da oferta, ficaria difícil, a expansão, do evangelho territorial, como foi, aqui na, na parte 2, a primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé, pregaram em Chipre, nesse lugar, o apóstolo, desmascarou, o feiticeiro Limaz, o encantador, e ganhou o precôncio, o procôncio para Cristo, irmãos, mais uma vez, é uma crítica aqui, não uma crítica, na questão do ensino, da revista, graças a Deus, o apóstolo Paulo, pregou, para, e ganhou, desmascarou o encantador, o Limaz, o encantador, e ganhou o procôncio, e ganhou o procôncio, ali, da cidade, e mais uma crítica, eu faço, meus irmãos, graças a Deus, ele ganhou o procôncio, essa não é a crítica, graças a Deus, ele ganhou o procôncio, graças a Deus, ele pregou, glória a Deus, que ele ganhou ali, a liderança, ali da cidade, louvado seja Deus, e ele ganhou, essa liderança, não para obter, olha, se eu ganhar essa liderança, vai render tanto para mim, eu vou poder fazer tanto, eu vou poder ganhar dinheiro, eu, 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 não, ele ganhou o procôncio, e com certeza, através do procôncio, muitos foram alcançados pelo evangelho, e a crítica é, muitos querem ganhar líderes, governadores, prefeitos, deputados, para que possa ter, um lucro maior, no seu ministério, e isso é horrível, para que possa haver financiamento, no seu ministério, para obter mais lucros, mais lucros, mais lucros, mais lucros, e mais lucros, e isso, aos olhos de Deus, é abominável, na parte 3, a segunda viagem missionária, depois do concílio de Jerusalém, onde eles trataram, debateram, acerca daqueles assuntos lá, de judaísmo, essas coisas, Paulo visitou igrejas, já plantadas, a partir das regiões do oriente, para o ocidente, envolvendo, a Ásia, e a Europa, então depois, o apóstolo Paulo, ele foi visitar, as igrejas que já haviam sido plantadas, e claro, meus irmãos, claro, ele ia lá, pregar nessas igrejas, provavelmente, pessoas diferentes, eu estava ouvindo, as que estavam lá, renovavam a sua fé, para expandir ainda mais, naquelas localidades, onde a igreja, já estava plantada, então veja, como esse homem, era um homem, estrategista, aqui na parte, no tópico 3, características, de um plantador de igrejas, motivado pelo chamado, como vemos em Paulo, um plantador de igrejas, deve estar consciente, do chamado divino, em sua vida, Deus nos chama, e confirma nesse chamado, o corpo de Cristo, o qual que é o nosso chamado? Falar do amor de Jesus, pregar, não somente com palavras, mas principalmente, com atitudes, com um bom testemunho, então veja aqui, que a motivação nossa, tem que ser pregar o evangelho, para a salvação das pessoas, para que mesmo o céu, que eu quero entrar, que eu quero desfrutar, eu quero que outras pessoas, também vá comigo, e desfrute, essa era a motivação, de expandir, que as pessoas, virem ter a consciência, de quem é o Cristo, de quem é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e aqui na parte 2, experimentado no deserto da vida, o apóstolo foi experimentado, no deserto da Arábia, irmãos, para forjar o seu caráter, irmãos, quando Deus nos prepara, Deus está nos preparando, para alguma obra, para algo, Deus sempre está nos preparando, para fazermos algo, mesmo que for para pregar, para uma pessoa só, porque a gente acha muito pouco, mas não é, mas não é, nós vemos que o céu se alegra, faz em festa, por um pecador, que se arrepende, então veja, que quando Deus está nos preparando, para determinadas missões, para determinados propósitos, o propósito já começou, ele sempre começa ali, mas Deus vai forjando com o tempo, a nossa vida, para que nós venhamos dar mais frutos, para que nós venhamos render mais, no seu reino, e claro, haverá um momento, que nós vamos desfrutar, do propósito primordial, ao qual nós fomos chamados, porque a partir do momento, que a gente aceitou a Cristo, nós temos que começar a falar de Cristo, nós temos que dar bom testemunho, não esperar, quando acontecer, a promessa se concluir, aí eu começo a falar, não, a promessa, ela vai, é primordial, é um momento primordial, que a gente vai viver, mas já começou, e o apóstolo Paulo, ele estava ali, provavelmente no deserto ali, possivelmente não havia ninguém, havia uma pessoa ou outra, mas ele provavelmente, já estava fazendo o seu ministério, já estava fazendo, já estava dando início, e continuidade, aquilo que o Senhor Jesus, o chamou, na parte de número 3, a igreja, segundo as escrituras, toda a estratégia, de um plantador de igrejas, deve levar em conta, as sagradas escrituras, sempre, irmãos, a Bíblia sagrada, tem que ser a nossa regra de fé, para plantar igrejas, não é trazer a modinha do mundo, não é trazer a modinha, que está enchendo igreja, não é trazer a doutrina, que enche igreja, não, tem que ser a Bíblia, pregada, a Bíblia, na sua essência, o arrependimento, a salvação, o reino dos céus, esse é o princípio, esse é o pilar, um dos pilares, um dos fundamentos, do evangelho, é esse, é pregar a igreja, pregar a palavra de Deus, como fundamento, e aqui, hoje, a estratégia, hoje, que muitos pastores, têm usado, são as mais absurdas possíveis, se faz festa junina, dentro da igreja, provavelmente, se faz Halloween, dentro da igreja, se faz muitas coisas, dentro da igreja, se traz música, banda sertaneja, para cantar, para o povo, dança lenda da igreja, irmãos, tudo isso, para atrair os jovens, traz o roqueiro lá, metal pesado, não canta nada de Deus, é só, para atrair, irmãos, isso não é estratégia, a estratégia, é pregar a palavra, a palavra, ela é poderosa, ela é que salva, ela é que cura, é ela que transforma, amém? e para a nossa conclusão, vimos que muitos episódios, na vida do apóstolo Paulo, aumentaram a sua visão, para expandir a igreja, por todas as partes, é vontade de Deus, que vidas sejam chamadas, por ele, para se tornar, implantadores de igreja, pessoas que amem, proclamar a palavra de Deus, para que não conhece, e formar uma igreja local, que glorifique a Deus, e viva a fé, com fidelidade, ao nosso Senhor, amém? você ainda que não é inscrito, no nosso canal, está convidadíssimo, a se inscrever, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus, Deus abençoe.